A ação aconteceu nesta loja de pneus no setor Sul Jamil Miguel, em Anápolis. Fiscais do PROCON abordaram clientes que eram atendidos e faziam orçamento de serviços no local. A escolha da loja não foi aleatória. Segundo o PROCON, ela é a campeã neste segmento de denúncias no órgão. Foram mais de 150 reclamações de práticas abusivas contra o consumidor. Inclusive, cinco delas foram encaminhadas ao Ministério Público. O consumidor é atraído pelo preço promocional. Só que aí, por trás disso, há outra questão. A venda da prestação de serviço, ou seja, digamos que é uma venda casada entre a aquisição do produto e a prestação de serviço. Giza entrou com um processo contra a loja. Ela veio trocar os quatro pneus do carro. O serviço, que era simples, saiu por quase seis mil reais, porque outros problemas teriam sido encontrados. Disseram que não poderiam trocar o pneu do meu carro, porque ele estava com muitos problemas e que era perigoso para mim e para a minha família sair na estrada com o carro nessa situação. Então, eu aceitei fazer os consertos que eles disseram que eram necessários e me cobraram, afinal, 5.999 reais por isso. No dia seguinte, eu levei o meu carro em três lojas diferentes aqui em Anápolis e eu descobri que todo o serviço que supostamente foi feito, que foi alinhamento, balanceamento e troca do pneu, os quatro, seria no máximo 1.500 reais, que os outros serviços não foram feitos. Pelos serviços extras que foram oferecidos e não teriam sido feitos, Giza ainda paga. Revoltada, ela espera que a justiça seja feita. Eu tenho o laudo do meu carro, eu tenho o orçamento de outros lugares do meu carro e um processo correndo na justiça para tentar recuperar o meu dinheiro para reaver os meus direitos. Para evitar que outros clientes passem por situações parecidas, o Procon Anápolis vai estender a ação. Dez estabelecimentos na cidade devem ser visitados pelas equipes. O objetivo é orientar os comerciantes e alertar os clientes. O consumidor tem que ter cautela na hora da compra. Ele tem que fazer o seu planejamento, verificar o seu orçamento e fazer uma prévia pesquisa de preço e, no caso da prestação de serviços, fazer vários orçamentos. No mínimo, três orçamentos.